Rugas ou linhas de expressão sempre incomodaram a gente, não é mesmo? Saiba o que pode ser feito para evitar esse desconforto aqui na PTV. Toda mulher se incomoda com as rugas que insistem em aparecer. Muitas acabam relaxando nessa época do ano, acreditando que no inverno os raios solares são menos nocivos. Será mesmo? Maria Cecília tem 61 anos e sempre abusou do sol. Nunca usou um protetor solar. Acredita nisso? Eu nunca me preocupei com pele, essas coisas. Sempre fui muito desligada. Eu nunca fui veidosa. Sempre fui desligada mesmo. Eu ficava com medo de fazer um tipo de tratamento que ficasse assim, tudo deformada. Não uma plástica assim, né? Deformasse. Mas no resto eu nunca me preocupei mesmo. Shirley tem 66 e, ao contrário da Maria Cecília, sempre se protegeu. Sempre passei protetor solar, né? Queriei minha noite, né? E era só isso. O que assusta não só a Maria Cecília ou a Shirley, mas sim todas as mulheres, é ficar com sinais profundos da idade na pele. Mas, afinal, existem diferenças entre essas linhas de expressão? Existem dois tipos de rugas, em específico, que são as profundas e as superficiais. Elas podem ser classificadas como estáticas ou dinâmicas. As estáticas são aquelas que, mesmo com o rosto em descanso, são bem visíveis, marcantes. Já as dinâmicas são aquelas que, com um sorriso ou um franzir de testa, elas aparecem firmes e fortes. Mas o que causam essas temidas rugas? Isso depende de cuidados diários com a pele, se a pessoa passa um protetor solar, se ela faz uso em casa, independente da idade, e fator genético também. Não usou fator de proteção, com certeza elas ficam bem mais acentuadas. Por que será que isso acontece? Pode ser devido também à movimentação da face, através das mímicas. Então, ele vai acentuando, ele vai como se fosse marcando mesmo, e através da flacidez de pele. Então, ele vai perdendo o colágeno, elastina da pele, e isso acaba causando a diminuição da firmeza do tecido. Então, ele forma aquelas rugas que ficam acentuadas só de olhar, você já percebe, sem ter que fazer a movimentação dos olhos. Segundo a especialista, prevenção é a melhor maneira de evitar uma aparência não desejada. O protetor solar é muito importante. Qualquer tipo de tratamento, ele é imprescindível para um resultado legal. E também os produtos de cosméticos. Os cosméticos, hoje em dia, estão muito evoluídos, através dos princípios ativos, com demai, ácido hialurônico, colágeno, que tem um fator bem importante na questão de prevenção. O tratamento de rejuvenescimento busca estimular as fibras musculares do rosto e suavizar essas linhas de expressão. Tem vários tipos de tratamentos. Hoje em dia, tem para escolher procedimentos. Tem a questão do Botox, que é um procedimento mais invasivo, só pode ser aplicado por médicos, biomédicos, enfermeiros, estetas. E tem a questão de aparelho também, que é bem interessante. Tem luz pulsada, tem a radiofrequência, carboxterapia, tem microcorrentes. Tem muita coisa legal para estar fazendo no tecido, para melhorar. Além da associação dos cosméticos também. Podemos associar procedimentos mais invasivos mesmo, que às vezes a pessoa fica com uma marquinha, então se ela tomar sol, poderia ficar com uma sequela, uma mancha. Então nesse inverno já não tem esse problema. Então com certeza é a época certa para começar o tratamento estético. Os peelings, os métodos que usam infravermelho e laser, promovem uma agressão controlada do tecido. E é dessa forma, no processo de regeneração, surge também a renovação do colágeno e elastina. O resultado é bem satisfatório. Varia entre 60, 80, até 85, 90% da pele. Tem um resultado bem bacana. Em Hollywood, os astros do cinema vêm utilizando outra técnica. O hormônio do crescimento. Aos 53 anos, Demme Moore é uma das adeptas desse tratamento e parece pelo menos 20 anos mais jovem. Poucos têm o privilégio de parecer assim tão jovem nessa idade. Claro que a genética ajuda, mas não há milagre. Segundo pesquisa, mostra que a vida que se leva e não a genética é responsável por 80% das rugas que vão marcar o rosto pela vida toda. O inverno é uma estação que normalmente as pessoas se descuidam dos cuidados em se proteger contra os raios nocivos do sol. Mas a especialista alerta. De jeito nenhum. Com certeza precisa usar. Ainda mais se a pessoa estiver fazendo um tratamento estético. Que precisa usar a proteção solar. E durante o inverno, o verão, ele tem que usar porque o sol está aí. Então, mais que esteja um pouco disfarçado, a gente precisa com certeza proteger a pele. O ideal é começar a prevenção logo cedo, aos 25 anos. Essa proteção vai além da estética. É também uma forma de evitar um mal muito maior. O câncer de pele. Esse foi o caso da Maria Cecília. Uma pinta que apareceu no rosto, a dermatologista olhou, achei que não era nada. Aí foi câncer de pele. Daí me preocupei. Aí eu comecei a me preocupar, porque a família inteira tem, né? Pele clara. Hoje, Maria Cecília está livre dessa doença e sabe da importância do protetor solar. Agora eu passo protetor. Agora eu passo protetor direto e daqui pra frente cuidar. Lição que Shirley sempre fez. E hoje, guarda os bons frutos de uma pele jovial. Estou melhor do que eu estava. A sensação assim é de ter lá meus 40, 50 anos.